Roberto Castelo Branco vai ser o novo presidente da Petrobras Ivan Monteiro vai continuar sendo o presidente da Petrobras até a nomeação de Jair Bolsonaro mas em 2019 já está garantido por Paulo Guedes o nome de Roberto Castelo Branco para ser o novo presidente da Petrobras vamos conhecer um pouco o perfil do novo presidente da Petrobras Castelo Branco tem doutorado em economia pela FGV e também tem um pós-doutorado pela Universidade de Chicago uma de suas primeiras atuações profissionais foi como professor na escola de pós-graduação em economia da própria FGV em seguida no ano de 1985 ele assumiu o cargo de diretor de normas e mercado de capitais do Banco Central lá no governo de José Sarney nos anos posteriores nos anos seguintes atuou como diretor em diversas instituições financeiras e no ano de 1999 se tornou diretor de relações com investidores e economista-chefe da Vale cargo em que ficou por 15 anos após a sua saída da mineradora entre o ano de 2015 e 2016 ele foi membro do conselho de administração da Petrobras e atualmente Castelo Branco atua como diretor da FGV e depois vai ter que deixar o cargo de diretor da FGV para em 2019 assumir a presidência da Petrobras este nome foi indicado por Paulo Guedes e eu acredito que seja um excelente nome para colocar a Petrobras nos trilhos novamente então é isso pessoal Roberto Castelo Branco vai ser o novo presidente da Petrobras gostaria que você comentasse a sua opinião sobre o novo presidente da Petrobras inscreva-se no canal, deixe seu gostei e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí